NINTENDO BAN Eu vi vários relatos falando muito bem Vamos dar uma olhadinha E o principal jogo em português do Brasil O que eu achei interessante É que já escolhendo qual modo Que você quer aqui da história Deixa eu sobreescrever aqui que eu tinha começado Você já escolhe se quer um jogo Que não te dá muitas opções Ou se você quer um jogo Onde as suas atitudes vão mudando Espero que mude o final Tem uns que eles fazem dois sinais Depende se você acabou bom ou mal Mas eu acho legal Quando você tem a opção de escolher O que você quer fazer no jogo A morte Desde que a árvore foi levada Da árvore sagrada A mortalidade foi pensada Seria o punimento de Deus Uma espécie de verdade Para manter a humanidade De ascender às estrelas Eles estavam todos tão erros A morte não é uma coisa viva Não é uma coisa grande Nem alguma outra Uma virtude de retribuição A verdadeira punição Seria que nunca conhece A sua doce 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 Alcança From the harshness, and being born once more. Tchau, tchau. 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 O que você fez? Mary! Não! Mary! Passe-se! Por favor, passe-se! Oh, Deus. Oh, Deus. Mary. Mary. Não. Não, não. Isso é hora. É um sonho Não! Por favor! Um momento, deixe-me explicar! Estas patrulhas estão atrás de mim Apertei o B ali e ele fez alguma coisa, né? Isso é um sonho! Eu preciso sair daqui! Eles estão atirando. Por enquanto, eu só descobri o B que dá essa freada aqui. Não descobri nenhum pulo. Não! Por favor, parque! Eu quero que você não me faça! É só sair no galeto aqui. Cara, o jogo eu acho que vai ser alucinante, né? O que está acontecendo? Vamos correr um pouco e tentar achar algum lugar para me esconder. Ah, beleza! Agora achei o facão. Agora eu consigo quebrar aqui o caminho. E... Nem trazer ele, né? Será que dá pra tomar o sangue dele? Ah, não. Eles estão atrás de mim. Quem é você? Estúpido bicho! Cara, é briga do facão mesmo, hein? Por isso que eu não apertei o skill aqui, né? Nossa, tem muita gente aqui, eu não vou me ferir. Não! Por favor, parque! Minus, está abaixo! Acabou! Quem é você? O que você quer? Eu nem travei o alvo aqui. Que é briga do que você passa! O que é isso? Tentando! Eu não devolvente, ai vantos한 e chevei! Que maquiado! Libro, esposa! Quem é você? O que é isso? O que é isso? O que é que faz todo? O que é que faz o trabalho de Deus fez? Ah! 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 Bom, agora já deu pra ver que... Não posso ir pro sol mais. Hum, ali acho que... Não, aqui é a parte de fora, sem chance... E agora provavelmente vou ter que ficar me esquivando de um lugar pro outro, né? Sem... sem pegar sol. Isso aí, acho que devo ter uma ideia do jogo, né? Parece fantástico, fantástico, né? Muita gente tava esperando. Então é isso aí, vamos pro próximo. Já deu pra dar uma curtida. Vamos agora ver o Resident Evil 5. Vamos lá então. Confesso que o Resident Evil 5 e 6 foram os que eu joguei muito pouco, muito pouco mesmo. estes! E aí army... eu... 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 u... eu... eu... e aí via... eu... licensei Patalumich Pode. Zuraz! ты. Capitão Deshade, nós acertamos a rota do fundo para as coordenadas. Bem-vindo à África. Meu nome é Cheva Alomar. Cris Redfield. A sua reputação é o seu nome, Sr. Redfield. É um honra. Só Cris, obrigado. Então você vai me acompanhar para o destino? Sim, as tensões estão chegando há muito tempo desde a mudança do governo. Eu acredito. Intel diz que é um lugar para os terroristas agora. E eu não vou ser feliz de ver um americano. BSEA ou não. É por isso que eu sou o parceiro. Ajuda para eles. Eu acho que você vai fazer bem. Parceiro. Você está bem? Sim, desculpa. Não é nada. Vamos lá. Você não precisa se tocar. Você não precisa se tocar. Você não precisa se tocar. Vamos lá. Há uma coisa que eu sei. Eu tenho um trabalho para fazer. E eu vou ver isso. Então vamos lá. Agora estou controlando ele. Apertando aqui o L, ele corre. O jogo já é bem conhecido, né? Mais para vocês terem uma ideia dos gráficos, né? Os caras são bem bonzinhos, né? Beleza, cara. Por aqui é que eu faço alguma coisa. O jogo já é bem conhecido. Muito bom, né? A cidade aqui ficou bem sinistra, né? Não é aquela escuridão de Resident Evil, né? Dos primeiros. Mas ficou bem legal. Beleza. Só para vocês darem uma olhada, né? Este jogo já é bem conhecido. Então vamos para o último aqui do dia. O Resident Evil 6. Vamos lá! Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui o que está acontecendo, né? Estão me atirando. Então vou apertar o B aqui pra dar rastejando. Tem um caminho aqui. Deixa eu ver se eu consigo esconder do lado dele aqui Acho que é mais ou menos aqui Nossa, a última vez que eu joguei isso aqui eu joguei num emulador, né? Não tem comparação, né? Quando é originalzinho assim, né? Vamos, a última vez não, né? Vamos lá, Helena Eu vou te acelerar. É só ir. Não venceu tão fácil. Vem. Eu vou te acelerar. Só vai. Você não vai ficar assim fácil. Isso é ridente mesmo, não é uma escuridão total. Será que eu apertei o botão errada, né? Não sei vocês, mas eu já curto mais essa pegada dark ali, que você não enxerga direito e fica tenso. O que consagrou os Resident Evil era aquilo, eu sempre gostei de limpar a área, matar tudo, deixar sem nada, mas como você tem muito pouca munição, na maioria deles não adiantava você tinha que correr, se esconder, você ficava tenso. Os inimigos muito fortes, geralmente esquivar e fugir e passar desapercebido eram as melhores táticas. O meu jogo ficou meio escuro demais aqui, né? Na parte onde eu escolhi ali, mas tudo bem, agora vai assim mesmo. Beleza, acho que deu pra ter uma ideia, né? Deu pra ver que tudo funcionando. Então, repetindo, né? Estou usando aqui uma versão modificada do Atmoser 094, tá? Na versão atual da 901 da Nintendo, rodando perfeitamente, testei bastante todos os jogos perfeitos, tá? Rodando todos, 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 todos. É isso aí. Então, o desbloqueio corre muito rápido, né? Ainda bem que nós estamos com ótimos desbloqueios, né? Pra versão 901, mas lógico, né? Se você tá conseguindo rodar tudo o que você quer, não tem por que atualizar, né? Mas eu já não tenho mais consoles na 810, né? Os meus estão todos atualizados. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí, né? Sugestões, né? Dois, já jogos muito conhecidos, né? Mas é legal jogar de novo. O 6 eu joguei um pouco, o 5 eu joguei muito pouquinho mesmo. O 5 eu não joguei, né? Porque não gostei muito da pegada, eu tinha bastante jogo pra jogar, acabei não jogando. E o Vampira aqui, eu curti demais, né? É um jogo que eu tô louco aqui pra ver qual que é, né? Eu achei muito interessante a pegada dele ali, a história, pelo começo já me fascinou. Um abração a todos, né? E até o próximo vídeo.